Amigos, o Grêmio vai jogar uma partida muito importante contra o Flamengo, por vários e vários motivos. Pela história bonita que tem na Copa do Brasil, 89 campeão, 94 campeão, 97, 2001, 2016. São muitas histórias, dificuldades em 89 para ganhar aqui no Esporte Recife, jogo encruado, dificuldades em 94 para superar o Ceará, 97 nem se fala, teve que calar um Maracanã com mais de 100 mil pessoas. 2001, o Grêmio era dado como zebra, em Porto Alegre tomou 2x0, foi buscar um 2x2, fez 3x1 com um futebol espetacular e muita emoção no Morumbi. 2016, aquela sequência de vitórias contra os mineiros, espetacular, ganhou do Cruzeiro com sobras, ganhou do Atlético com sobras. Enfim, o Grêmio, que faz bonito nesta competição, não vai decepcionar o seu torcedor. São 30 milhões no bolso nesse jogo. Então tem que jogar com muita entrega, com muita perseverança, com muita categoria. Com o PP, o Grêmio ganha no time um pouco mais de possibilidade de ter a bola. Mas dá para explorar a bola aérea, dá para explorar o lado esquerdo com o Ferreirinha, em cima do Varela. Aliás, o clima no Flamengo é horroroso. O São Paolo é tido como demissionário, demitido, mesmo ganhando a Copa do Brasil. Mesmo ganhando a Copa do Brasil, vai para a rua o técnico do Flamengo. Então vejam só que climão que está no Rio de Janeiro. O Grêmio pode colocar mais um volante, pode colocar mais um articulador. Isto é o que menos importa. Tem que ter muita entrega, muita marcação. Não pode deixar o Arrascaeta sozinho. Não pode deixar o Bruno Henrique tomar conta do jogo como tomou aqui em Porto Alegre. E o São Paolo, 31 jogos, 31 escalações diferentes. E foi aprovado hoje na Câmara de Vereadores o título de cidadão de Porto Alegre para o Luizito Soares. Muita gente não concorda, eu sou cidadão de Porto Alegre, muita gente não concorda porque o Luizito veio para ficar dois anos, vai ficar só um. Já era demasiado antes quando ele ficaria dois. Ele joga bem, ele trouxe público, ele movimentou Porto Alegre, ele trouxe turistas, ele trouxe astral. Mas fazer por Porto Alegre em si não fez grandes coisas, não fez coisas revolucionárias. E há muita divisão de opinião em relação a esse título com, dentro da própria torcida do Grêmio. Mas hoje a Grêmio e Flamengo que dê Grêmio, que o Grêmio embolse 30 milhões, que vai em busca do Hexa. O Grêmio, além dos cinco títulos, ainda tem vices em 91, 93, 95 e 2020, quando o Renato não foi bem no enfrentamento contra o Palmeiras. Ativo! Eu e você, na maior atividade sempre, 0800-003-1500. Maxi Econômica, todo dia de comprar bem, genéricos com até 80%. E as vitaminas, Eon Wellness, olha só essa, de 2 mil. Desco, vem comprar barato no Desco Super e Atacado. Desco Super e Atacado. KTO.com, KTO Underline Brasil. Se você tiver alguma dúvida, aposte só acima de 18 anos. Com o código HASH, você ganha ainda mais uma boa reaplicação de 20%. Zé Pneus, o maior autocenter do Rio Grande do Sul. Mas pela assessoria, doutor Milton Matana, prestando assessoria a mais de 100 prefeitos Brasil afora, ligue 3950588. Evidência. Terceirizar é evidente. Com evidência. Condomínios, empresas, clínicas, comércio em geral, escolas. 99018-7107. Fale com o Leandro. 99018-7107. Fale com o Leandro. Exclusiva revestimentos e acabamentos. Porcelanatos, pisos, laminados, metais, persianas, 12 vezes sem juros. Arromba exclusiva, pisos e acabamentos. New York, móveis especializados em móveis sob medida. A New York, móveis residenciais e corporativos. Faça orçamento com a New York Móveis sob medida. Renos, metalúrgica, a maior na produção de enfeites para calçados. Aquele abraço para o Rodrigo Bruscato, que venceu na vida e venceu bem. E também, imóveis, oportunidade. Oportunidade de você comprar bem. Já pensou? Não precisa ter dinheiro para dar de entrada. Você dá 2 mil de entrada, paga 30 vezes de 2 mil e só depois vai ter financiamento. Quer dizer, não precisa reunir aquele 30 mil, aquele 100 mil, aquele 50 mil para a entrada. Você vai joqueando com o dinheiro. Atenção para o telefone. Presta atenção. 9, 910, 33, 299. 9, 910, 33, 299. Nossos novos parceiros aqui nas redes sociais.